Vamos todos votar no presidente Venasso Mongani O Salvador e a esperança do povo moçambicano Vota no Venasso, Vota! Vamos salvar Moçambique, porque o país é nosso Jovem quero ver Moçambique mais unido, vamos todos no Venasso Jovem quero ver Moçambique mais bom, vamos todos no Venasso Onde você vai ter que trabalhar e vencer a pobreza A polícia não vai perseguir-te, em te dar chamaco O jovem vai ter que trabalhar, sem nenhum distúrbio O jovem vai ter que se expressar, sem nenhum problema Riii, sou o Venasso Mongani Jovem faça como eu, jovem faça como eu Porque não vou desistir, nem vou pôr perna atrás Riii, riii, com o Venasso podemos Ah, com o Venasso vencemos Vota no Venasso, Vota! 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 Uma aronga, uma jangana, uma guimana, uma cena, um mandau, um show abo, uma cua, vamos todos votar-nos Vota, não vê nada, só não ganha, vota, vota, vota Jovem quero ver o Moçambique mais unido, vamos todos no Venácio Jovem quero ver o Moçambique mais bom, vamos todos no Venácio Onde você vai ter que trabalhar e vencer a pobreza A polícia não vai perseguir-te, em te dar o chamaco O jovem vai ter que trabalhar, sem nenhum distúrbio O jovem vai ter que se expressar, sem nenhum problema É ri, ri, só com o Venácio mandado Jovem faça como eu, jovem faça como eu Porque não vou desistir, nem vou pôr o pé na traje Ri, ri, com o Venácio podemos Ah, com o Venácio vencemos Vota, não vê nada, só vota Vota, não vê nada, só vota Vota, não vê nada, só vota O Manaú, vota O Oxôabô, vota O Macoa, vota Vamos todos votados Vota, não vem nosso lugar né Vota, vota, vota